Música Só depois que a gente diverte o cantinho Vendo a casa tão vazia Se aprende a dar valor Só entende quando dói a dor no fim Quem cansou de ser sozinho E perdeu a sua flor Só quem viu a solidão da madrugada E sonhou com sua amada E foi dormir com a saudade Quem ouviu a voz do coração em ti Sabe o que estou sentindo Quando o amor é de verdade Só eu sei Seu amor me fez entender Nascer e vou voltar te amar Foi mudando a minha vida de repente E morri em minha frente Tudo o que eu sonhava ter Hoje eu sei o quanto faço um carinho E perdido no caminho Tudo é nada sem você Hoje eu tenho a verdade que eu queria Tenho a noite e tenho o dia Pra fazer o que eu disser Só eu sou o que eu não sei Só eu sou um lugar que ia voltar Só eu sei, na raiva eu quis te esquecer Mas teu amor me fez entender Mas teve um dobra que era mais